Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui com um desafio, vocês gostam, vocês gostam de desafio? Salve galera, chegamos aí, mais um vídeo de desafios. Salve, faz tempo que você não abre caixa no CSGO. Realmente, nem da Valve, na verdade eu sempre tô abrindo pouquinho, 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 só que eu só tô me lascando, eu tô me lascando demais. Mas hoje vai ser diferente, hoje eu vou ganhar uma faca na Valve, se Deus quiser. Olha, coloquei 800 reais no meu cartão de crédito na Valve e coloquei 200 dólares no CSGO.net, uma faca é certeza de eu sair nesse vídeo. Qual faca vai ser? Assiste esse vídeo que você vai vendo. Bom, primeiramente estamos aqui no CSGO.net com 280 dólares. Salve, como é que você conseguiu 280 sendo que você falou que depositou 200, seu mentiroso? Não, velho, eu depositei 200, eu cliquei aqui pra depositar e usei o cupom Saulo. 200 dólares usando o cupom Saulo vira 280, porque o cupom Saulo te dá 40% de bônus, 40% de bônus na hora que você usa ele. Então, tipo, 100 dólares vira 140, 200 dólares, 280, mil dólares, 1.400. Então, sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom Saulo que ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Além disso, usando o cupom Saulo no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Mano, eu tô aqui com 800 reais, vocês podem ver aqui, ó. E eu vou comprar tudo isso... Ah, mano, eu nem sei qual caixa que eu vou, porque eu tava indo naquela fraturada e eu só me lasquei, velho. Acho que eu vou mudar de caixa hoje, mano. É que eu tava indo nessa, eu só tô me lascando nela na gama 2. Vamos na gama 2, então. Vamos abrir a caixa gama 2. Essa daqui é a caixa da Emerald. As caixas gama, tanto essa quanto a gama 1, são as caixas que podem vir Emerald. Imagina só eu ganhar uma faca Emerald hoje. Você é louco, seria insano demais. Então vamos lá, 800 reais dá pra gente abrir? Deixa eu fazer um cálculo básico aqui. 800 dividido por 2,20 mais 12,40... 12,50. 12,50 mais 2,20... 14,70. 800 dividido por 14,70... 54 caixas. Vamos abrir 50 caixas que é certeza de dar bom. A gente vai abrir 50 caixas gama 2 aqui hoje na Valve. Vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Mas aqui no CS GoNet eu vou garantir uma faca, porque eu tenho dinheiro pra abrir uma caixa de faca. E eu ainda tenho 50 dólares pra abrir qualquer outra caixa aqui, velho. Eu vou abrir duas caixas Saulo pra já começar profitando, velho. Pra já começar profitando. Se liga. Se liga. Alp Headline. Maravilha, velho. 32 dólares. Essa skin de 5 aqui... A skin de 5 nós manda pra uma faca, 5%. Uh... Passou. Ainda temos 10 dólares que a gente pode gastar. Qual caixa que custa 10? 10.03. Eu vou abrir uma dessa UEFA. UEFA Euro 2020. Vamos ver o que vem. Imagina ver uma faca. Eita. Para. Meu Deus. Vou vender ela e vamos direto pra caixa de faca, velho. Fé em Deus. Foi. Hum. Hunt Me Slaughter. 260 dólares. A gente depositou 200 e temos 260, papito. Então depositamos 200. Saímos com 300, praticamente. Vamos solicitar essa Hunt Me Slaughter pra nós. A Hunt Me Slaughter não tá disponível. Porém, eles deixam eu pegar qualquer uma dessas facas. Mano, eu acho que eu vou nessa Ursus Doppler. Hum. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Ursus Doppler. Fui na Ursus Doppler. Vou pegar essa Alp Headline também. Ela não tá disponível. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender a Alp Headline. Eu vou ficar com 53 dólares. Olha eu aqui. Olha eu aqui aparecendo na extensão do Saulinho. Na minha própria extensão, no caso. Tá aqui, ó. Knife. 230 doll. Hunt Me Slaughter. É isso, velho. É isso. É isso. Bem lindo aqui na extensão. Mano, 53 doll. Vamos na caixa Saulo, velho. Uma por vez. Primeira caixa Saulo. Ai. Tá. Veio uma SSG Dragon Fire. Tá. Mais uma no modo rápido. Pimba. Deu merda. Se a gente vender. Pimba. Deu merda de novo. Temos 5 bonus points. Rian Case. Pimba. Contrato. Contrato com 22 dólares. Veio uma skin de 26. Aprimoramento pra uma skin de 60. Uma faquinha. 30%. Fingles. Tá, manos. Saímos com uma... Um profite de 47 dólares. Entramos com 200. Saímos com 247. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Mas vamos esperar ela chegar aqui. Que a gente vai lá... Vamos no CSGO, na real. Aí depois a gente volta pra ver se ela chegou. Fechou? Tá aqui, velho. 50 caixas Gama 2. Já vamos comprar a chave tudo. Ai, velho. Foi 800 reais do meu cartão que foi subtraído já, velho. Já foi subtraído. Não tem essa, tá ligado? Não tem essa. 50 caixas que podem vir a Emerald. Pode vir carambite Emerald. M9 Emerald. Bayoneta Emerald. Tudo Emerald. Qualquer Emerald que você pensar pode vir nessa caixa. Flip Emerald. Pode. Shadow Daggers Emerald. Não. Não existe Shadow Daggers Emerald. Butterfly Emerald. Não, também não existe Butterfly Emerald. Entendeu? Só existe Bayoneta Emerald. Existe M9 Bayoneta Emerald. Existe Gucci Emerald. Existe M9 Bayoneta. Carambite Emerald. Ai, velho. Eu não tô sentindo que vai vir nada bom, velho. Olha isso. Não, mas vai dar bom, velho. Vou ter que ligar pro Gaben. Vou ter que ligar pro Gaben. Se vier mais uma merda, eu vou ligar pro Gaben. Gaben. Alô, Gaben. Tava dormindo? Ah, você caiu no cochilo. Tava assistindo a live? É, amassei no último competitivo. Você viu, né? Ah, então... Eu tô abrindo umas caixas aqui, velho. Quantas que eu já abri? Não é. Eu já abri... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, quatorze e quinze. E tem vermelhos? Nenhum. Rosa também não. Um roxo só. O resto tudo azul. Inclusive, só vem essa 5-7 em cavala. Só isso que vem. Qual caixa que eu tô... Eu tô abrindo a caixa 2-Gama. Caixa Gama 2. É, em busca da Emerald, né? Você consegue mexer os pauzinhos aí pra nós, Guilherme? É, porque não tem condução, né? Eu abri caixa no CSConet antes, sim. Abri. Abri e ganhei uma Ursus Doppler. Lives não tem essa falcatrua sua. Não tem. Não adianta nada ficar putinho, não. Fala a verdade, Guilherme. Não veio porra nenhuma pra mim. Eu já abri uns 10 mil reais nessa última semana e não vem nada. Não, manda alguma coisa aí pra nós. Eu tô em live também. Depois você tem 800 reais no meu cartão, velho. Tá, manda alguma coisa boa pra nós aí que até agora só tem azul. Fechou. Um abraço. O Gabi ficou meio puto, velho. Eu falei que é falcatrua. Ele falou, onde que é falcatrua? O quê? Falei, é... Ficou puro. É, mas tem que falar a verdade, né, galera? Tem que falar a verdade. Depois vocês falam que o CSConet é ruim. No CSConet você abre uma caixa e pelo menos ganha uma skin legal. E aqui? Olha. Aqui você abre e ganha uma paviceira em cavala. Prefiro a skin default do que a skin cavala. Ou é a 12 ou é a cavala. Ó. 12. P90. Meu Deus. Deixa eu ver se já chegou a skin do CSConet, velho. Chegou, chegou, chegou. Aí, clã. Factory New, padrãozinha. Vamos ver quanto que ela vale. 1.687 reais. 1.687 reais em dólar. 320... Ô, louco! 325 dólares. Só que o site tá falando que ela vale 250. De graça eu peguei essa skin, velho. Safe, safe, safe. Deixa eu ver como é que ela tá dentro do jogo. Que linda, velho. Olha. Float 0.03. Olha que sensacional essa faquinha, velho. Cê é louco. Que faca maravilhosa. Curti. Agora só falta a Valve me dar alguma coisa de bom. 800 reais, velho. Era melhor ter colocado esses 800 reais em CSConet ou no Insane. Última caixa, velho. Velho. Se você tivesse 800 reais, depois de ver o salão acontecer isso com o salão, você abriria a caixa. Tem essas duas opções só. CSConet ou Valve. Você iria no CSConet ou na Valve. Você tem que falar a verdade. CSConet, CSConet, CSConet. Então, anos. Ganhamos uma faca no CSConet, mas o prejuízo que a gente teve na Valve foi de... Então é isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.